Um abraço para você, integrante do universo WWE, nesse sábado estaremos na Alemanha, o PESH em Berlim. Antes de irmos para o intervalo, ajoelhada de Sonia Levil, que já foi o fator de desequilíbrio na semana passada, quando esses dois grupos se encontraram, está sendo também, pelo menos por enquanto, desequilibrando o favor do Pure Fusion. Olha o que fez a piratinha, o Zó. Achei na PESH com uma escadinha para acertar a parceira delas, o Star. Aí está, mais uma vez, o giro. Velocidade de Kairi Sen, encarando as duas. Coincidência, duas japonesas contra duas americanas. A Kairi, sim, individualmente, tem suas dificuldades agora, como faz parceria. Ela tem muito sucesso, junto com a Asuka, já conseguiu ser campeã de duplas, agora fazendo o mesmo roteiro, junto com a Iska. Andando na nossa imperatriz do amanhã, a Asuka, ela que sofreu uma lesão grave no joelho. Ela está em plena recuperação. Percebamos para que ela volte o quanto antes. Vamos lá mais para o final do ano, o retorno da Asuka. Diving, cloutline da Kairi Sen. Já ameaçando soltar o seu finalizador, aquela cotovelada insana. Mas antes disso, paulada no rosto da Sheena Beza. Ombro não está colado, agora sim. Um, dois. Fazendo um bom trabalho, cara, isso aí. Fazendo um bom trabalho, tentando agora o estrangulamento em cima da Sheena Beza. Na obra de submissão. Aqui o direto de direita, saindo das cordas. Triângulo. Com as pernas tentando estrangular a Sheena Beza. Paulada da americana, conseguiu soltar e já busca o calcanhar da japonesa Kairi Sen. Título das duplas femininas, que está atualmente com duas escocesas. As feiticeiras Ayla Don e Alba Fire, elas defenderão, irão defender o título belo drop da Zoe Stark. Um, dois. Mas como estava dizendo, Alba Fire e Ayla Don irão defender o título das duplas femininas no PESH em Berlim. Que voadora da Zoe Stark. Zoe Stark é muito poderosa, muito potente com seus golpes e tem velocidade. Tem um futuro brilhante também aqui do lado feminino da Zoe Stark. Tanto em duplas, como individualmente. Lá em cima, tapa no rosto. Aliás, que combate nós teremos pelo título das duplas femininas. As escocesas Ayla Don e Alba Fire contra Bianca Belair e Jade Cargill na revanche. Olha pelas coisas. Selena Vega! Ela que foi atacada pela turma da Sônia Deville. Apareceu! O problema é que não é tão amiga do Damage Control, Selena Vega. Também tem as suas rusgas com esse grupo, com as japonesas. Mas com quem que a Zelina não tem broca, Sônia? Se ela se olhar no espelho, acaba que se abriga. Olha o trabalho duplo. E aí? Partindo para Kotorra. O laden-shana finalizador. Um, dois e três! Em um ataque duplo das japonesas, comemora Iwis Kai e Kairi Shen! Um momento de confirmação para o Damage Control. Essa noite, Chad Gable pediu um combate mano-a-mano com o Uncle Raul. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Eu quase peguei em uma serpente. Mas no meu caminho, quase pisei uma serpente. Não vou cometer o mesmo erro. O falso profeta irá se revelar diante do mundo. Escarado como um pastor levando suas ovelhas para o corril dos lobos. E finalmente as lágrimas dos inocentes irão lavar a alma dessa blasfêmia. Chad, nós demos a você várias chances trazendo medo e sofrimento. E mesmo assim, você se recusou abandonar esse caminho. Sua arrogância é como a peste. Nós precisamos cortar a cabeça da serpente para que o sangue dela apague seus pecados. Eu aceito o seu desafio. O seu convite. Isso é mais do que um combate. Isso é um purgatório. mensagem assustadora de Uncle Howdy que aceitou o desafio de enfrentar Chad Gable essa noite.